Diretamente de Xanxerê, Santa Catarina, vamos ver se já tem alguém chegando aí, vai falando aí se tiver alguém chegando, noite de bênçãos para a sua vida, noite de vitória, já tem alguém aí não? Pronto, temos 8 pessoas chegando, 19, vamos lá pessoal, vai subindo aí o número, isso aí, vamos lá, daqui a pouco tem louvor para você, glória a Deus, eita, quando chegar a 200 a gente começa a cantar, Karen, boa noite querido, Deus, está sem som? Meu Deus, está sem som ainda? Tem som aí, Antônio? Não, na placa não pode, senão vai estourar lá aí. Está sem som aí mesmo pessoal? Quem pode falar para a gente aí? Ah, está ótimo o som, está com som. Não, no celular não vai adiantar aumentar, tem tudo lá pela placa. Isso. O problema é se aumentar, lá vai começar a estourar o som. Está bacana? 212, vamos cantar, né? Vamos lá. Bom gente, isso aqui é mais ou menos o que a gente está preparando, não é o ambiente do dia 26 de maio, a grande live solidária do Bom Samaritano. Vai ser no estúdio, vai ser legal, vai ser legal, mas os músicos já estão aqui ensaiando, vai ser bacana. Eu tenho uma palavra pra você, não desanime. Tudo o que você pediu a Deus, já está vindo. Estes dias, Deus te viu chorar, num pranto escondido. Você mal conseguia falar, Deus só ouviu o teu zenito. Mas o Deus que me enviou aqui, sabe de tudo. Ele me mandou falar que vai mudar o seu rumo. Ele está enviando o sol pra tua alma. Enxugue essa lágrima no rosto. E tenha calma, vai passar. Vai passar, oh meu Deus. Vai passar. Eu sei que essa luta não vai passar. Tá doendo, mas não vai querer parar. Não deixe a esperança em você morrer. Você precisa crer. Você precisa crer. Vai chegar a solução pra tudo que te aconteceu. Você vai perder. Você vai ter de volta que você perdeu. Só não se desespere. Só não se desespere. Pelo amor de Deus. Vai passar. Olha lá, meu batera. Vai passar. Vai passar. Eu sei que vai. Vai passar. Eu sei que vai. Vai passar. Boa noite a você que está chegando agora. Estamos aí com quantas pessoas? Meu Deus, que coisa boa, gente. Compartilha essa live rapidinho. É só pra fazer um anúncio pra vocês. A próxima terça-feira, dia 26, estaremos em uma linda live pelo canal do YouTube, Cleiton Queiroz Oficial. Então, se inscreva no canal, Cleiton Queiroz Oficial, que vai ser uma live maravilhosa. Nós estaremos ali adorando a Deus. Nós vamos cantar desde os louvores mais novos até os mais antigos. Vai ser uma bênção. Um exemplo do que vai acontecer. Dó maior, sem ovelha. Vamos lá? Dó maior, sem ovelha. Juntas numa brisco Eram sem ovelhas Que o amante cuidou Porém numa tarde Alguanta nas todas E faltava uma E triste chorou As noventa e nove Deixou do afrisco E pelas montanhas A busca lá foi A encontrou o semento Segura aqui Tremendo de frio Curou suas feridas Pois logo em seus sobros E ao redito Segura aqui Aqui Fica Senhor Meu salvador Glória a Deus 860 pessoas com a gente Estamos aqui em Xancherê Santa Catarina Alguém pode informar Se o áudio está tudo legal Se está tudo bacana Aí para vocês Se não tem algum instrumento Mais alto A voz baixa Dá um toquezinho Para a gente aí Nós estamos aqui fazendo Uma linda live É um anúncio Do que vai acontecer Dia 26 Tem toda uma estrutura Preparada Para o dia 26 A partir das 21 horas E os músicos Estão aqui Dando glória Já preparados Vai ser uma grande bênção O nome do Senhor Vai ser glorificado E vai ser bênção Demais Estava baixa a voz Ah ok Então vamos lá Vai lá no Youtube Assim que terminar a live Inscreve no canal Lá tem essa canção Para você Esse clipe Que ficou lindo demais Ficou maravilhoso Não abandone o barco Pois a ordem é chegar Do outro lado E você vai chegar Não abandone o barco Porque o teu deserto Vai servir de testemunho Para levantar alguém De novo Vai ressuscitar Os sonhos de alguém De novo Ele vai restaurar Os sonhos de alguém De novo Aqui Você não vai parar Você não vai parar Pois a ordem é chegar Do outro lado E você vai chegar Você não vai parar Você não vai parar Não Não Você não vai parar Eu sou Jesus O Nazareno E já tem ordem Para acalmar o mar Você não vai parar 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 Pois a ordem é chegada Do outro lado E você vai chegar Você não vai parar 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 Eu sou Jesus O Nazareno Já tem ordem Para acalmar o mar Você não vai parar Você não vai parar Eu curto de ti Descansa em mim Comece a sorrir Jairo, um abraço para você Jairo, quem mais? Vamos lá Meu Deus Que coisa boa Um abraço para o Sr. Everaldo Quem mais? Vamos olhar aqui Márcia Márcia, Deus abençoe Márcia Camboriú assistindo também Camboriú, Santa Catarina em peso Muito bem Deus abençoe vocês Vamos olhar aqui Victor Santos Victor Santos Bom, nós estamos agora com quantas pessoas? 1.200 1.200 Eu quero aproveitar vocês Nós já vamos terminar Nós estamos passando aqui Porque dia 26 de maio Nessa próxima terça-feira Já digita aí Depois que terminar a live Cleiton Queiroz Oficial Será uma live Solidária Para o bom samaritano Curitiba está com a gente Um abraço, Curitiba Quinta-feira estou aí com vocês Segura o frio Deus abençoe Eu queria só pedir para o irmão Antônio Que está assando o churrasco ali para nós Minha mãe Alzira Beijo, te amo Queria que o irmão Antônio Por favor Primeiro eu vou pedir para o Felipe Traz uma palavra aqui para a gente Filipe Coisa de dois, três minutos E aí o Antônio vai orar E a gente já abençoa você Essa noite Com as bênçãos Que vem do trono de Deus Por favor Felipe Uma palavra de Deus No coração Dessas pessoas que nos assistem agora Já tem muita gente compartilhando Muita gente participando Vamos lá Felipe Que bênção Meus queridos irmãos Eu cumprimento com a paz do Senhor Jesus Que a bênção do Senhor Venha estar sobre o teu lar Sobre a tua casa Sobre a tua família Em nome do Senhor Jesus Cristo Para nós é um prazer De estarmos aqui nessa live Juntamente com o nosso querido Amigo Cleiton Queiroz Foi um prazer conhecer ele Que Deus venha continuar abençoando ele Pessoal do Ministério Promessas Antônio Carlos e Simeia Toda a galera que está aqui Que Deus venha continuar abençoando Nós sabemos queridos Que estamos passando por momentos difíceis Complicados Em nossos dias que estamos vivendo Porém nós sabemos o Deus A qual nós servimos Conhecemos o Deus A qual nós temos ciência Daquilo que cremos Sabemos quem é o Deus A qual nós servimos Sabemos quem é ele Conhecemos o seu poder Mesmo a forma que conhecemos Mas sabemos que em tudo ele pode fazer Sabemos que nós em muitas coisas Achamos e vivemos Que para nós é impossível Mas para o nosso Deus Nada é impossível Os momentos que estamos vivendo Não são momentos bons Não são momentos fáceis Mas sabemos que Tudo, tudo, tudo Nós podemos Naquele Que nos fortalece Nós acreditamos no Deus A qual nós servimos Nós acreditamos Então a palavra que eu quero trazer Para o teu coração É simplesmente uma palavra De esperança para você Dizendo que independente Da situação que você esteja vivendo Independente da crise Que você esteja passando Mas ainda você tem um Deus A qual você deve confiar e acreditar Você ainda tem um Deus A qual você deve crer Você ainda tem um Deus A qual você deve confiar Você ainda tem um Deus A qual você tem esperança nele Todos os dias da sua vida Não importa o vale, o deserto Que você esteja passando Mas o Deus a qual nós servimos Ele é poderoso e fiel Infinitamente mais Para fazer Coisas grandes Coisas grandes Coisas grandes Amém queridos? Fique com essa palavra de esperança No seu coração Que Deus venha Continuar vos abençoando Em nome de Jesus Faz um mi maior aí no teclado Corre lá Vai lá Corre lá Ainda Que a figueira Não floresça Que não haja fruto Na vida Que o produto Da oliveira Amida Todavia me alegra Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Todavia me alegrarei Ainda Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar Recebe aí agora O Deus que te socorre Recebe o Deus que te ajuda Suavezinho Recebe o Deus que te alcança Recebe o Deus que te abraça Tem alguém olhando na tela No celular lá Tem? Eu gostaria de saber Se há alguém Que essa noite Me assiste nessa live Scleito Eu quero receber na minha vida Esse Deus vivo Que ainda Que a figueira Não floresce Que não haja fruto Na vida Que o produto Da oliveira Amida Eu quero receber Esse Deus Que pode cuidar de mim E que vai cuidar de mim Ela é bacana Ela é o João Ramasso Em todas as circunstâncias Pode escrever aí agora O seu nome Diz Estou reconciliando Diz Eu estou voltando Estou aceitando a Cristo Como salvador Eu estou esperando você Pode ser a noite De resgate Para a tua alma Pode ser a noite De resgate Para a tua vida Para o teu sentimento Recebe Jesus hoje No seu coração Recebe Jesus hoje Na sua alma Recebe Cristo hoje Deixa Ele mudar Sua vida Deixa Ele mudar Sua história Deixa Ele governar Você Eu estou esperando você Eu quero orar por você O Mão Antônio Vai orar por você Nós vamos orar por você Nós acreditamos Que o Senhor Vai lhe abraçar Vai lhe socorrer Talvez você Talvez você ache Que Não tem mais jeito Jesus vai dar um jeito Hoje É só você Deixar Ele entrar É só você Deixar Ele fazer Deixa Ele trabalhar Na sua vida Deixa Ele trabalhar No seu coração Ele vai mudar você Vai tratar você E vai fazer Você viver o sobrenatural Para a glória de Deus Querido Antônio Por favor Gente Vamos orar também Irmão Antônio Já está com o microfone Então pode falar Irmão Antônio Sobre os pedidos de oração A paz do Senhor A todos Com alegria No coração E nós Deus nos proporcionou Esse momento Tão especial Né Cleiton Para estarmos juntos Aqui Preparando Um trabalho lindo Na verdade A gente estava fazendo Um ensaio Disse que não é justo A gente Não abençoar o povo Que está em casa Nos assistindo Então por isso Nós entramos aqui Na live Tudo bem simples Mas tudo bem Caprichado Para você receber Na sua casa A presença de Deus Pode falar irmão Amém Então estamos felizes Pelo que Deus tem feito Nesses dias Aqui em Santa Catarina O pastor Cleiton Tem andado em alguns lugares Aqui Deus tem usado Grandemente Muitas vidas Têm sido salvas E nós cremos Que hoje Ainda O Senhor vai salvar Através Dessa live Deus tocará Em muitos corações Como já tem tocado Muitas pessoas Vendo e ouvindo Falarmos do amor De Jesus Alguns pedidos Alguns pedidos De oração Que tem chegado Aqui Nesses 20 e poucos minutos Que estamos falando E nós aqui Não podemos conhecer A vida de ninguém Mas o Deus Que nós servimos Ele conhece A sua vida Ele conhece As suas privações As suas necessidades E aquilo que você precisa E nós Podemos clamar Podemos pedir por Ele Podemos pedir por Ele E isso você vai fazer Eu convido você Que está aí na sua casa Coloque a mão No seu coração Beatriz pedindo pela filha Filha com câncer Com câncer O Senhor é especialista Em curar câncer Amém O nosso Deus É o mesmo ontem Hoje E sempre será nosso Deus Ele continua curando Salvando Libertando E Ele está presente aqui Ele está Podemos a sua presença aqui Nós já podemos sentir E nós queremos que você sinta Esse Jesus Da maneira que nós estamos Sentindo aqui E nós queremos agora Neste momento Orar por você Que deixou o seu pedido Por você Ou por alguém Da sua família Ou pelo seu negócio Nós passamos um momento Tão difícil Na nossa nação No mundo Em nossas cidades Em nossos lares Mas o Senhor Jesus Não perdeu o controle Nós talvez Tenhamos perdido o controle Talvez As nossas despesas As nossas empresas Mas o Senhor Jesus Não perdeu o controle Ele está no controle De tudo Por isso eu convido Você neste momento Coloque a mão No seu coração Oh Carlos André Oh Carlos André Deus conforte O seu coração Que o Espírito Santo Possa lhe confortar Oh Jesus Pai Aqui estamos Deus Neste momento Que o Senhor Preparou pra nós Eu te louvo Deus Por cada vida De cada irmão Que está aqui Pai Ministério e promessas Felipe Queiron O Senhor Que está aqui Também Para abençoar Para estarmos juntos Preparou Deus O Cleiton Que está Senhor Deus Esse presente Para nós Estamos juntos E agora daqui Senhor amado De Santa Catarina Nós clamamos Por todos Que estão nos ouvindo Alguns do Brasil Alguns fora dele Com suas necessidades Particulares Cada um com a sua E não tenho Como conhecer E não tenho Como saber De maneira Alguma Pai De todos Mas sim Pai O Senhor Conhece Cada um O Senhor Conhece Cada um Pai E nós Clamamos Sim Pai Nesta noite A cura A libertação A salvação De muitas vidas E muitas almas Pai Porque nós Temos certeza Que o Senhor É o único Que pode Alcançar Essas vidas Neste momento Pai Nós Deus Clamamos Por cada um Pelo conforto Dessas vidas Que perderam Seus entes queridos Clamamos Deus Pelas vidas Que talvez Ao ligar agora O seu aparelho Celular Pai Tenham se deparado Com essa live E estejam com o seu coração Aprisionado Apertado Sem saber o que fazer Deus orienta Aquelas vidas Que estão tomando A decisão Neste momento De te servir Jesus Cristo De seguir-te Pai E de clamar O seu nome Para sempre Pai Nós te louvamos E te agradecemos Por este momento Ímpar Que o Senhor Nos abençoou A vivenciar Pai Que nós possamos Deus Fazer a diferença Na nossa geração Como Cleiton Tem feito Andado por este Brasil Por este mundo Clamando Que Jesus Cristo É o Senhor Ainda Que a figueira Não floreça Que não haja fruto Na vida Que o produto Tudo é o livro Amido Aleluia Aleluia Eu me alegra Gente Deus abençoe você Estamos com quantas pessoas ainda? Deus abençoe sua casa Deus abençoe sua família Em nome de Jesus Liga o violão de novo Só pra gente fechar O Cimeia Ela é esposa Ela é esposa do irmão Antônio Irmã Cimeia Uma benção Este casal Estou hospedado Aqui com eles Acabou a bateria O que foi aqui? Ih Não Pera aí Não é aí mesmo Queridão Ó Pera aí É o cabo Pera aí Deixa eu pulgar aqui Porta aí Vamos lá Só maior Vamos sem violão mesmo Esse Deus é tremendo Forte não falha Pra salvar o homem Entra até o infernal É poderoso Manda o com anjo Pra me guardar Eu não tentei Pestade E Ele na calma Ele nasbrança Alanga minha alma Desceu lá da glória E deu vitória Só por me amar Amém 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 Ó, vamos lá, vamos lá, peraí, 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 daquele jeito Deixa eu ver aqui É o solo, né? Então vamos lá, um, dois, três Quando eu preciso, chamo por ele Ele me ouve, me atende, é fiel Manda anjos pra me guardar Companheiro, melhor amigo Verdadeiro, maior amigo Maravilhoso Jesus, eu te ajudar Vamos terminar, vamos lá Deus abençoe você Deus abençoe você Deus abençoe você Deus abençoe você